Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, amores. Hoje eu tenho que fazer umas coisinhas aqui em casa de domingo, tá? Mas, gente, pensa numa semana acumulada. Eu não gravei nada para vocês, acumulei muito serviço, inclusive muita roupa. Então, mas só que o tempo tá ruim, gente. Tá chuvoso desde... Quinta-feira o tempo já mudou. Quinta-feira. Aí tá quinta, sexta e sábado e domingo, o tempo ruim. Então, eu vou lá dar uma olhada, já secou a roupa, tenho que lavar mais. Meu esposo fez até uma corda aqui na garagem. Eu tô pensando em lavar roupa de cama e deixar lá na garagem, porque, gente, é muito ruim ficar com roupa acumulada. O meu cesto não cabe tanta roupa e eu nem terminei de lavar as que estavam acumuladas e já tá acumulando um cesto. Ai, gente, tá muito complicado. Mas agora tem uma coisa boa, gente, uma nova rotina. Por quê? Antes eu saía assim, ó, terça, quarta e sábado, né? Então, esse terça e quarta, nossa, ficava dois dias fora de casa, não tava dando muito certo. Então, agora eu troquei uma médica da raíça pra quinta. Então, eu vou ficar em casa segunda, quarta e sexta. Só saio com ela na terça, na quinta e no sábado. Então, eu vou conseguir dividir mais a semana, ganhar com as coisas, que é segunda, quarta e sexta. Eu gosto de estar lavando a roupa, porque, gente, a demanda aqui em casa é muito grande. Não dá pra eu lavar só duas vezes. Se eu ficasse em casa mais dias da semana, até daria. Mas como eu saio três vezes na semana e a tarde ainda faço salgado na minha mãe, então não dá, gente. Não dou conta. E eu venho falar pra vocês mesmo, não tô dando conta. Pra vocês entenderem, né, que nem sempre a gente dá conta mesmo e não se cobrar tanto, né? Porque, às vezes, a gente se cobra de uma coisa que a gente não tá dando conta e não tem como dar mesmo, tá? Aí eu já temperei um franguinho pra assar agora pro almoço. Vou dar um jeitinho nessa casa. Minha esposa tá me ajudando, guardando as baguncinhas. Eu já forrei minha cama, tá bom? Então é isso. Quem gostar desse tipo de vídeo, gente, dona de casa, vida real, dia a dia, tá no lugar certo, tá? Se inscreva aqui abaixo, deixa aquele meu like e o comentário, tá? Vou amar ler o seu comentário e responder, tá? Então é isso. Bora lá pro vídeo, que tem muita coisa pra fazer. E a tarde eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho, tá? Então, ó, bora lá pro vídeo. Aqui, olha, a cama forradinha. Temos uma princesa chegando aqui, ó. Filha! As titias aqui, ó. Ai, quem lembra, gente, dessa colcha? Olha, botei essa semana. Ei, meu amor, você tá contra a luz, você tá ficando... Aí, ó, arrumei aqui certinho. Tá meio amassadinha, que eu tô sentada ali, né? Aí, ela tá um pouquinho amassada ainda, né? Porque ela não tem como passar, ela estica na cama mesmo. Mas já tá tudo ok. Raíssa, não pode. Gente, a raíssa entra aqui e começa, ó. Não pode. Desce aqui. Ai, pesada. Não pode. Pular, não pula... Não pula, não pula, não pula. Titias. Pula na cama. É, titias. Pronto. Então, gente, ó, como ficou. Pulou na minha cama, já era. Aí, eu vou laver a roupa, né? Que se tá sequinha, vou dobrar. E pra poder lavar mais, tá? Amores, vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz ali na farmácia. É, algumas meninas me perguntaram aqui da base, né? Então, gente, a base é essa daqui, ó. Pior que a moça botou bem em cima. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui tirar, ó. Tava bem em cima da onde eu queria mostrar, ó. Foca. Ó, ó. Tá vendo, ó? Base endurecedora com cálcio, ó. Favorece o endurecimento das unhas. Evite escamações, que é o caso da minha. Faz um bom tempo que eu não tô usando, né? Por causa da correria, mas eu vou voltar a usar. Que, realmente, gente, vai ficar... Para de escamar, fica mais durinha. Eu gosto bastante. Minha unha cresce bastante com ela. E esse preço aqui, ó. R$6,99, tá vendo, ó? R$6,99. Essa base aqui, tá? Muito boa, gente. Tem gente me perguntando. Já mostrei uma vez. Aí, tem gente me perguntando e eu... Acabei que... Agora, falei, ah, não. Vou mostrar porque... Coisa boa, a gente tem que compartilhar, né? Peguei cotonete. Aí, essa é uma escovinha aqui pra raizinha, ó. Foi R$2,99, ó. Assim, ó. Já vem até com aquele protetorzinho, ó. Gostei bem bonitinho do coelhinho. Muito bonitinho, né? Aí, peguei essa aqui pra ela. É... Gente, eu tenho que trocar direto. Nem compro muito cara, porque ela morde. Ela tem... Criança é terrível, né? Aí, peguei também o chaguante, né? Que o nosso já tinha acabado. O chaguante. Essas coisas tem... Eu nem pego em mercado, né? Porque sempre na farmácia tem promoção, gente. É muito mais barato que onde eu moro na farmácia. Aí, eu peguei esse aqui, ó. Da Colgate. Que a gente gosta bastante. Peguei também aqui, ó. Dois prestobarb. Só pra inteirar que eu tenho alguns ali. Quando eu peguei um pacotão. Que vem... Acho que vem sete ou oito. Então, eu peguei pra poder completar. Que já estavam acabando alguns, né? Aí, aqui eu peguei uma pastinha de dente pra raiz. Esse assim, ó. De tutti-frutti. Peguei esse aqui. Às vezes, eu pego um... É malvatric... É malvatricides. Mas, dessa vez, eu peguei esse da Oralbi aqui, ó. Que tem flúor também, ó. Ela já usa com flúor. Sem problema. Aí, eu peguei aqui... Esse seda cachos. Que é o que se dá no cabelo da Yasmin. Gente, ela já usou de tudo quanto é marca. O único que definiu o cabelo dela melhor. Que ela oxideu foi esse. Então, ela usa direto isso. Tanto shampoo como condicionador. Mas, tem ainda. Eu tô com dois shampoos e dois condicionadores fechados no armário. Então, eu comprei só o creme de pentear. Mas, eu comprei dois, tá? Mas, aí, como eu já tinha acabado, ela pegou logo um. Mas, eu peguei dois. Tem que ser de dois em dois. E, eu peguei, gente, esse super babozão aqui da Novex. Que, também, ela se dá super bem. Já o segundo pote que eu pego de um quilo. Dura bastante, né? O cabelo dela tá mais curto. Mas, já é o segundo pote que eu pego. E, ela falou, realmente, mãe, meu cabelo sem ele fica bem diferente. Ele deixa o cabelo dela maravilhoso, ó. Ele é super reparação, mixtação e hidratação. Tá vendo? É o babozão, ó. Peguei esse de um quilo logo, né? Pra durar bastante. Muito bom, gente. E, também, peguei os absorventes, né? Peguei um noturno, com 16. E, um comum, né? Também com 16, tá? Então, as comprinhas de farmácia que eu peguei, dessa vez, foi isso, né? Vai mudando. Cada vez, eu pego uma coisa. Vejo uma promoção, que tá na necessidade. E, é assim, né? Nunca é a mesma coisa. Tá bom? Agora, eu vou ali cuidar da roupa. Pra poder ver o que eu vou poder fazer, gente. Porque, tá uma loucura a minha vida com roupa. Tem esse tantão de roupa aqui, ó. Tem esse tanto de roupa aqui, pra poder tá lavando. É roupa suja. Tem um pouco aqui, de roupa de cama. Tá uma bagunça aqui, porque tá chovendo. Aí, tá as bicicletas tudo aqui dentro. Gente, o caos. Aí, aqui, já são roupas lavadas, tá vendo? Peguei esse coisa aqui da minha mãe. Tem aquele ali de trás, que é o meu. Tem lá também. Entendeu? Aí, eu já vou... Essas daqui já estão secas, ó. Que eu lavei na sexta-feira. Aí, eu vou recolher, pra poder tá tendo espaço pra tá lavando o restante, né? Que tem muita roupa acumulada. E o sexto banheiro não tá vazio, né? Então, gente, eu vou ter que lavar roupa direto aí, né? Pra poder dar conta dessa roupa aíada. Mas, se tivesse um dia de sol, eu já dava conta. Porque tem chovido, né? Então, quando chove, já era. É meu pai. Então, é isso, tá? Eu vou recolher tudo aqui, vou dobrar direitinho. Pra já aguardar, pra não acumular também essa coisa de tá aguardando. Porque se você deixar num canto, aí vira o caos dentro da casa também. Porque aí você não... A roupa fica pra lá e pra cá. Ou põe em cima da cama e bota na cadeira. Ou fica na cadeira, a criança puxa pra lá e pra cá. Que aí você não pode ver, porque é dobrar, né? Então, é isso, tá? Então, agora eu vou fazer isso. Vou catar toda essa roupa aqui. Pra poder ter espaço, né? Pra poder lavar mais. Pronto, amores. Já dobrei toda a roupa, tá? Que tava seca lá fora. Agora eu vou guardar tudo, né? Pra poder ficar tudo ok. Não me preocupar mais com isso. Quase que não sai. Aí, pra poder lavar o restante. Tô na dúvida que só lavo hoje. Tá bem nublado, gente. Ou se eu começo a lavar a partir de amanhã. Que aí eu lavaria segunda, quarta e sexta. Pra ver se eu dava conta, né? Vamos ver. Se fizer o sol, mas tá com previsão de chuva, até o feriado. O feriado é terça-feira. Aí, vamos ver, né? O que eu vou conseguir fazer. Pelo menos a roupa de cama eu acho que eu vou bater e botar na garagem. Que aí não atrapalha não. Porque ali fica muito apertado, gente. Fica tudo na minha varandinha. Tudo muito apertado. Aí, eu vou guardar isso aqui agora. Pra poder ficar livre do negócio de roupa também, né? Amores, já dei uma lavadinha aqui na louça. Tinha uma loucinha aqui. Coisinha pouca, né? Aí, eu deixei tudo lavadinho. Aqui é feijão pra... Pra eu temperar agora pro almoço. E esse biquinho aqui eu vou colocar na água sanitária. Porque de vez em quando eu boto pra... Que é o copinho que a Raíssa toma Nescau. Ela toma esse copinho aqui. Gente, ela bebe água, suco, tudo. Mas o Nescau, eu dou nesse biquinho. Porque normalmente ela acorda e mais... Que é leite. Aí, eu dou Nescau nesse copo com bico. Porque ela deita no sofá de preguiça ainda. Como é que pode, né? Aí, aqui, ó. Eu tô com... Tá sujo, gente. Porque como eu tô assando o frango. Então, fica quente aqui em cima, ó. Aí, eu não tô limpando já depois de terminar. Tô assando o frango, tá? É... Frango com... É... Ai, o nome, gente. Mostarda. Temperei com mostarda. Aqui também tudo organizadinho. Aqui tem um bolo que eu fiz ontem. Mas já tá, gente. Tinha acabando. Porque as amigas da Yasmin estavam aqui. Ó o tamanho do bolo, como é que ficou. Mas é aquele de massa pronta. De chocolate, mas de massa pronta, tá? Aqui tudo organizadinho. Tudo limpinho. A casa que eu organizo foi meu marido, né? Porque eu tava em volta com roupa. Com isso, com aquilo. Ele foi adiantando a casa. Então, ele já varreu tudo. Botou tudo no lugar, ó. Já varreu. Mas tá um pouco escuro, gente. Porque tá muito nublado. E essa lâmpada aqui, ó. Tá começando a queimar. Tá queimando. Só que ele, assim. Tudo que ele achou por aqui, ó. Nós temos um pouquinho aqui, ó. De bi e roupinha de boneca. Ele vai enfiando no rack, ó. Ele vai enfiando tudo ali, ó. Mas tá bom. Pelo menos tá ajudando, gente. Não vamos exigir nada demais, não. Porque tá ótimo. Já me ajuda em tanta pra mim. Aí eu tô com a roupa ali ainda. Mas não vou lavar, gente. Porque, olha. Hoje eu não vou lavar, não. Como hoje tem esses pano aqui pra botar pra lavar também. Mas como hoje é domingo. Ah, não vamos estressar com roupa, não. Amanhã eu começo a lida das roupas. Aí já tirei todas aquelas. Dobrei, né? Aí botou a bicicleta. Ele botou, né? Lá pra garagem. Mas já, já vai chover. Organizou os brinquedinhos das crianças ali. Das crianças, ó. Da Raíssa ali. Crianças, é mais. E sapato, gente. Que a gente não entra em casinha com sapato, né? Aí a gente vai colocando aqui. Depois que limpa, que bota lá pra dentro, tá? Gente, olha. Essa jiboia. Que linda que ela tá. Tem só uma folhinha amarela aqui, ó. Vou tirar. Porque não pode deixar. Ah, gente. Aqueles dois sacos ali de cima é... Tirei pra doar. Minha mãe vai levar pro pessoal da igreja. Aqui, ó. Que linda, né, gente? Tem aquela ali também, ó. Que tá crescendo também. Tem essa espécie aqui, ó. De jiboia. Olha que linda. Ela é rajadinha de branco, ó. A nossa ráfia tá aqui. Gente, se deu super bem aqui, ó. Tá dando até uma mudinha aqui, ó. Ó. Como é que tá os brutinhos. Ela tava sentindo muito dentro de casa. Por conta do ventilador que batia nela. Aí ela tava ficando toda tristinha. Aqui ela tá enchendo. Tá mais vivinha. Aí ele comprou também essa... Eu já mostrei, né? Essa palmeirinha também. Tá bem ok. Tá enchendo. Tá pegando força. Mas tem que trocar de vaso. O que é a bebê da Raíssa? Gente, essas bonequinhas que eram todas as minhas. Que ela... Tava falando que ia pra rua com elas. Pegar o bebê pra ir pra rua. Agora ela saiu ali com a minha mãe. Aí já deu uma barredinha aqui, ó. Mas não tem muito o que fazer, não, gente. Dia de chuva. Domingo. Ainda vou sair a parte da tarde. Ô, meu pai. Mas tudo bem. Eu nem sou de sair. Mas eu tenho um compromisso hoje. Então vou ter que sair. E ali tá meu franguinho assando. Deixa eu desligar a lâmpada. E depois do almoço eu limpo o fogão. Porque tá... Esquenta tudo, né? Aí não tem como tá limpando, não. Tá? Aí eu vou fazer... É... Um arrozinho. Temperar feijão. E tô com vontade de fazer um pouquinho de macarrão também. Pra acompanhar. Tá? Tô sem nenhum legume em casa, mas... Tem que sair pra fazer a compra de legumes. E fruta. Tô sem nada, gente. Nada, nada. Só tem uma cebola. Ai, aí um pedacinho de tomate também. Tá bom? Então é isso. Quando tiver pronto eu venho mostrar pra vocês. Amores, por aqui já temos o almocinho finalizado, tá? Aqui frango assado. Fiz um pouquinho de macarrão. Tem bem pouquinho comida hoje porque a gente só vai almoçar. A gente não vai jantar hoje não, tá? Então fiz bem pouquinho. Só o frango tem um pouquinho a mais. Mas não tem problema não. Que sobrar eu guardo e a gente come amanhã no almoço. Porque tá pra aproveitar também, né? Fazer só um pouquinho de frango com almoço não dá, né? Por causa do gás tá muito caro. Aí, mas ó. Ficou bem suculento. Aí fiz um pouquinho. Aí as mentiras um pouco sem molho. Porque ela gosta de sem molho, né? Então tem bem pouquinho. Aí aqui tem um pouquinho de arroz. E também feijão. E eu fiz um suco de caju também pra acompanhar. Tá bom? Então o almocinho de domingo vai ser bem cara de domingo, gente. Franguinho assado com macarrão. Só faltou uma farofinha. É, tá quente. Ó, ela bota na mão. Ai, tá quente? Tá quente o fogão? Não bota a mão. Tá quente, mãe. É, filha? Não bota a mão. Tá quente. Tá quente. É, sai daí pra você não se queimar. Então é isso, tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Vou me despedir de vocês. Porque agora a tarde não vai fazer mais nada. Mas eu vou limpar o almoço. Eu vou limpar o fogão. Limpar esse fogão. E acabou o serviço de hoje, tá bom? Então é isso, meus amores. Vim aqui me despedir de vocês, tá? Eu não vou fazer mais nada assim muito importante. Eu só vou lavar a louça, né? Dar uma limpezinha no fogão. Porque hoje é domingo, gente. Então eu não fico inventando muita moda. Porque senão eu não descanso, né? Porque a semana toda é muita correria. Tá chovendo, gente. Tá frio hoje. Tá com previsão de muita chuva até terça-feira. Muito frio. Realmente, tá muito frio a casa. A raiz tá tossindo. Eu tô um pouco resfriada. Já começou, né? Porque um dia tá um calor que a gente tá suando. No outro dia, esfria do nada, gente. Tá muito... Tá embaçado, meu óculos? Tá muito louco a temperatura, né? Então é isso, tá? Não deu pra gravar muita coisa. O meu esposo deu uma renda na casa. Deu uma organizada, né? Me deu aquela ajuda ali fora. Também ligou. Já mostrei pra vocês. E é isso aí. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Já vou pedindo, gente. Não esquece, ó. O like é muito importante, gente. Muito. Vocês nem imaginam como é importante o like, tá? E quem não... Quem foi inscrito e gostou do canal, se inscreve aí. Fazer parte da nossa família, tá? Ó. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.